Olá! Então, encerramos mais um dia aqui na Caixa, na Feira Caixa, onde nós temos um movimento maravilhoso, muitas vendas, olhem só, olhem, muitas vendas, vários estantes, e eu convido vocês amanhã para estar aqui comigo, fechando o negócio, várias oportunidades, fluxos facilitados. Até amanhã! Pessoal de Osasco, não esqueçam, estamos com o estande do Via Nações, Minha Casa Minha Vida, vem que eu monto um fluxo especial para você. Beijos!